Agora a gente vai lá para o Parque de Exposição, onde o repórter Lucas Alves acompanhou um trabalho na fazendinha da Univali, né? Parte da produção está sendo doada para instituições de caridade. Olha o Lucas chegando aí. Boa tarde, Lucas. Ei, Nico, boa tarde para você, para quem nos acompanha no Balanço Geral. Bom, nós estamos aqui de volta no Parque de Exposições. Além de toda a movimentação, o Parque de Exposições ofereceu também o evento agropecuária na escola. E nisso, a fazendinha foi montada aqui em um dos estandes do Parque de Exposições. E nós estamos, nesta tarde de quarta-feira, para falar sobre o que vai acontecer com todos esses plantios aqui da fazendinha do Parque de Exposições. E eu estou primeiramente com ele, Célio Menezes. Boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral. Eu quero saber do senhor, ele representa a Univali aqui, eu quero saber do senhor a participação da Univali nesta ação, antes, durante e agora nesse período de doação. Bom dia, a gente está muito feliz hoje de estarmos aqui, literalmente colhendo o resultado de um projeto de parceria firmado entre a Univali e a União Ruralista, onde nós tivemos a oportunidade de apresentarmos a mais de duas mil crianças durante esse período aí, um pouco da vivência no meio rural. E hoje a gente tem a oportunidade de entregar para várias instituições de caridade da nossa cidade aí, os resultados que nós plantamos durante esse período, né, e que será revertido aí em benefício da nossa comunidade. É isso, muito obrigado. Eu também estou aqui, Nico, com o presidente da União Ruralista Rio Doce, o Marcelo Teixeira, que vai comentar. Marcelo, o Parque de Exposições recebeu ali a Expo Agro, que traz muitos benefícios para a nossa região. E agora, terminado o evento, continua trazendo benefício, não é isso? É, na verdade o evento não terminou para a gente, né, porque essa fase final de desmontagem de toda a estrutura e também aqui, né, de distribuição das hortaliças aqui da fazendinha, é uma parte muito importante para a gente, porque faz parte do nosso propósito, do nosso projeto agropecuário na escola, a gente beneficiar a nossa comunidade. Então, hoje a gente está distribuindo aqui para várias entidades as hortaliças colhidas aqui, que foram apresentadas para as crianças durante o projeto, durante a Expo Agro, né, e ainda teremos também os alimentos arrecadados com a meia-entrada social, né, em torno de 10 toneladas de alimentos que serão distribuídos aí até o final dessa semana. Então, a gente continua aqui trabalhando e já pensando em 2025 para fazermos melhor ainda. É isso, muito obrigado, Marcelo. E agora eu vou mostrar para você que está em casa. Olha só, aqui o pessoal estendeu uma lona para colocar muita coisa em cima, tem couve, berinjela, a gente consegue ver beterraba também, alface e muita plantação. Tem outras também que ainda não foram colhidas, talvez porque não chegou a época, mas foram cerca de 80 dias antes da Expo Agro que foram plantados todos estes produtos que hoje estão sendo distribuídos aí para entidades, diversas entidades da região aqui de Governador Valadares. Bom, e agora eu vou conversar com ela. Seja bem-vinda ao Balanço Geral, você representa ali a entidade do Lar dos Velhinhos. O benefício de receber isso lá para a entidade, né, tudo fresquinho, tirado na hora? Sim, a gente fica muito feliz por ter sido lembrado, né, nessa colheita. O Lar dos Velhinhos, ele já apresa por uma alimentação mais nutritiva, né, a gente já faz todo um cardápio pensando nos idosos de uma forma mais saudável e receber essas doações, né, de toda a horta. A gente fica muito feliz e vem muito para somar e colaborar. Olha, e isso talvez nem tenha a dimensão ainda do tanto que vai economizar, né? Sim, com certeza. A gente tem um gasto com hortifruti semanal muito grande e com certeza, né, a gente tendo essas doações aí já vai amortecer bastante os nossos custos. Olha, então é isso, Nico. Fica aqui essa boa ação, essa solidariedade das plantações aqui da Fazendinha no Parque de Exposições pós-evento Expo Agro. Eu volto com você com as imagens de Flávio Mota, Lucas Alves, para o Balanço Geral. Belíssima ação solidária, Lucas. Trouxe bem aí, mandou bem.